Vamos continuar falando da operação da Polícia Federal para prender suspeitos de participarem do esquema de corrupção de Cabral. No interior do estado, os agentes cumpriram mandados em pelo menos cinco municípios. Nós vamos ver como foram as ações em Petrópolis e em Três Rios. Quem conta é o Carlos Miranda, veja só. Em Petrópolis, a operação Furna da Onça começou cedo. Logo que o dia amanheceu, carros da Polícia Federal e do Ministério Público já circulavam à cidade para cumprir mandados de prisão e busca e apreensão. Aqui foi o primeiro alvo, onde os policiais entraram por volta das seis e meia da manhã. Aqui neste condomínio do bairro Retiro, em Petrópolis, a Polícia Federal e o Ministério Público permaneceram por mais de três horas. De acordo com um morador que conversou comigo, aqui seria o endereço do deputado estadual Marcos Vinícius Nescau. Marcos Vinícius foi preso e saiu no carro da Polícia Federal. Mais tarde, a operação esteve no gabinete do deputado, que funciona neste prédio do centro da cidade. Ele é acusado de receber propina para atender os interesses de uma organização criminosa que atuava na alerje. Outro alvo da operação foi o recém-eleito deputado federal Vinícius Farah, que teve a prisão decretada. A polícia esteve na cidade de Três Rios, onde também buscava cumprir mandados de prisão e busca e apreensão contra Leonardo Jacó, atual presidente do Detran. De acordo com as investigações, o departamento de trânsito era usado politicamente pelos envolvidos. Vinícius Farah teria utilizado inclusive veículos do Detran para transportar pessoas para o lançamento da campanha dele a deputado federal na cidade de Três Rios.